Aquela imagem que ficou do nosso amor Vai ser difícil esquecer Se quando olho no espelho Os meus olhos tão vermelhos Eu me vejo em você Choro, sem saber se o meu encontro Vai trazer de novo em campo Como na primeira vez Se perdemos sinronia No amor e na alegria Quando o mundo se desfez E até que eu me acostume Essa placa de dois fumes Vai sofrer no meu peito Pra valer E atingir no meu coração E dividir no pé de tempo Pra se recuperar Nesse reverso de uma paixão Aquela imagem que ficou do nosso amor Vai ser difícil esquecer Se quando olho no espelho Os meus olhos tão vermelhos Eu me vejo em você Choro, sem saber se o meu encontro Vai trazer de novo em campo Como na primeira vez Como na primeira vez Se perdemos sinronia No amor e na alegria Quando o mundo se desfez E até que eu me acostume Essa placa de dois fumes Vai sofrer no meu peito Pra valer E atingir no meu coração Que dividir no meu coração Que dividir no pé de tempo Pra se recuperar Nesse reverso de uma paixão Aquela imagem que ficou Será melhor aplicar Nesse reverso de uma paixão Aquela imagem que ficou Será melhor aplicar Nesse reverso de uma paixão Aquela imagem que ficou, será melhor ficar